Olá! Tudo bem com você? Deixa eu colocar o microfone aqui do ladinho assim ó Porque eu vou comer um negócio ótimo Que eu recebi Quem me acompanha no instagram viu Que eu guardei um especial Pra comer aqui nesse vídeo É um canudo É um... como que fala? Conezinho Tá canudo de cacau Maravilhoso Eu recebi uma gold bar também Nossa, uma delícia Se eu pudesse eu guardava tudo Mas foi um sacrifício guardar um só Ainda mais com o Phil competindo pra comer comigo né Mas você já tirou a sua chinela? Eu ainda não tirei o meu Agora tirei Era pra mostrar a sua chinela mas Acabou caindo Bom... O que eu quero dizer é que eu deixei o meu Pincel aqui Que era só pra ASMR E eu acabei usando pro blush Até agora eu não posso usar mais aqui Mas eu uso mesmo assim Eu tô esquecendo o que eu ia falar Mas agora eu lembrei Eu tô preocupada com o meu negócio Deixa seu like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Por favor Se inscreve no canal E quando a gente chegar A gente vai ter um trechinho Então compartilha esse vídeo Com quem você gosta Com quem você sabe que gosta de ASMR Com quem ainda não conhece Porque tem gente que ainda não conhece ASMR Eu acho Mas enfim É isso Eu adoro colocar essas unhas Só tá sendo difícil pra jogar com elas Eu vou ter que deixar elas menorzinhas Nessa O que é isso? Ah, tem que fazer um certo suspense, né? E eu também tô esperando o meu lactose fazer efeito Faz uns 10 minutinhos que eu tomei Acho que já deu, na verdade, mas... Ai, ai Parece uma cenourinha Que bonitinho Ai, gente, eu tô apaixonada Eu amo chocolate, meu Deus Quem não ama, né? Deve ter gente que não ama, mas eu amo Trouxe até uma aguinha aqui pra beber depois Chocolate me faz beber mais água aqui O normal Com que sim, foi só um barulho É isso aí. Tchau, tchau. Tive que dividir o fio, ficou com um dinheirinho, os dois últimos que tinha, e eu provei um pedaço, gente, pera que deu o fio. Tchau. 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 Ai, meu Deus do céu. Raspéi o chocolate que tem Agora tá lindo Raspéi o chocolate E aí E aí Isso é o sabor sensação Isso é o sabor sensação Pio! O que é que é isso que é? O que é isso? Tejudo papo É muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.